E aí, tranquilo? O Zucca aqui mais uma vez, se você não sabe, oi, eu sou o Zucca, se não é inscrito no canal, se inscreve, deixa o joinha, compartilha com o vovô, com a vovó, com o titio, com a titia e até com o seu cachorro, porque vai com o seu cachorro, é daquele que tem Instagram, Facebook, YouTube, essas coisas, aproveita e inscreve ali embaixo também. E já que você está indo aí embaixo, dá uma curtidinha em nós, aproveita e dá uma olhadinha no nosso link do Padrim, que além de você ter várias vantagens, como descontos na BG Express, Arsenal Craft, Comitivo dos Dragões e Kimeron Miniaturas, você ainda ajuda o canal a continuar crescendo. E hoje aqui, pessoal, dando continuidade, sempre essas nossas dicas bonitinhas e lindinhas de RPG, eu trouxe a segunda edição da Fellowship of Design, uma revista colaborativa entre os alquimistas, o pessoal do RPG com nozes, o Marquês do Bestiário e o Paladinho Erivas. Então, olha só, essa é a segunda edição, e essa aqui já está tendo uma pegadinha de insanidade e terror para as suas mesas. Essa edição está com 64 páginas, e lembrando, pessoal, lembrando não, porque vai ser a primeira vez que eu vou falar, eles estão com um apoia-se para continuar mantendo esse projeto super legal vivo. Tudo que tem nela é facilmente adaptável para a Tormenta XX, Sistema Vanguarda, Arcanas Ancestrais, Old Dragon e outros sistemas. Então, tudo aqui é muito fácil de ser adaptado e tem coisas que já vem até prontinha para o sistema. Então, vamos ver o que a gente tem aqui na Fellowship of Design, Insanidade nas Mesas, Planejamento de Dungeons, Gold Sin, Strigoi, Aberrante Mórfico e uma Aventurinha, A Esperança do Velho Grant. Então, olha só, a gente começa aqui com algumas regras de insanidade para os jogos, principalmente para a exploração de masmorras, cavernas, que levam muito tempo. E isso eu acho uma sacada muito, muito legal de se colocar na mesa. Essas questões de insanidade, pessoal, são muito bacanas de serem usadas, porque você tira um pouco do conforto dos jogadores em achar que ficar explorando dias uma caverna não vão causar problemas psicológicos. Então, aqui vem com as tabelas de insanidades de curta duração, de longa e insanidades permanentes, inclusive, que você pode adquirir elas de tabelas anteriores. Então, ele vem aqui, há fobias que podem ser geradas aleatoriamente, situações em que você pode ou não perder a sanidade. E aqui, um efeito muito legal de como recuperar essa sanidade, do que fazer uma lobotomia, como na imagem? Talvez. Então, ele vem aqui, uso de substâncias e coisas que você pode fazer para recuperar essa sanidade. Planejamento de Dungeons já tinha lá na edição número 1, lembrando que se você não viu, o link vai estar ali em cima. O planejamento de Dungeons é feito pelo Erivas, que ele faz uns desenhos muito legais de Dungeons modulares para ser utilizado. Então, ele vem dando aqui para a gente, ficou estranha essa frase, ele vem dando para a gente, ele vem ensinando a gente a fazer as nossas Dungeons. E como definir as criaturas no local, como vai ser a organização e tudo mais. Então, é muito, muito legal essas dicas que ele vem mostrando aqui para a gente. E aqui, ele traz um, vamos dizer assim, um gabarito de exercício para a gente fazer. Eu estou meio gago hoje, quase um beatbox. A gente tem aqui o Goatsing, que é um mini cenário, que você consegue engachar, não engatar nas suas aventuras. E é de autoria do alquimista Sérgio Gomes. Então, ele vem aqui com a descrição de uma pequena cidadezinha e um novo mini cenário para ser utilizado. Ele traz aqui as raças que vivem. E quando eu li isso aqui, cara, me lembrou muito do Heaven Loft, de uma localidade de Heaven Loft. Sei lá, por uma ação temporal, pode ser jogada para outro plano. Então, é muito legal isso aqui. Ele vem com as brumas, etc. E vários efeitos que acontecem nos personagens. O que você já pode encaixar lá a tabela do Picholaro. Vampiros Aristocráticos, por Júnior Brizola. Então, olha só, aqui ele traz uma nova raça, raça barra classe. Porque eu achei bacana que ele colocou aqui. A medida, conforme eles vão passando de nível, eles vão ganhando novas habilidades, como raça. Então, por isso que eu falei que é uma raça barra classe, que pode ser utilizada como monstro e também pelos jogadores. Então, vem aqui vários desenhos. E aqui temos o Aberrante Mórfico, de autoria do Picholaro, do Jonas. Que é uma criatura para ser utilizada nos seus RPGs. Que é bem legal, cara. Esse bicho aqui eu achei muito legal. Cara, e é legal que eles linkaram muito bem todos os artigos da revista. Porque, às vezes, tem algumas coisas que você pega e não estão linkadas de forma legal. Igual a herança do velho Grant aqui. Essa aventura para Pocket do Erivas, você consegue jogar lá no cenário do Sérgio. Sabe? E usar as criaturas que vêm. Então, aqui ele é uma aventurinha, cara. Que é para Pocket, mas você consegue encaixar ela bem legal nos demais sistemas. Porque ela é uma aventura bem resumidinha, bem bacaninha, sabe? Que você consegue jogar ela aí rapidinho, uma, duas sessões. Você joga ela aí e é feliz. Então, tem aqui algumas criaturas e coisas do gênero para serem utilizadas. Então, pessoal. Essa aí é a Fellowship of Design. Espero que vocês estejam gostando dessa revista. Eu, particularmente, estou achando muito, muito legal. E deem uma olhada, pessoal, lá no Apoia-se deles. Eu vou estar deixando o link aí embaixo na descrição. E considerem dar uma força, porque tem uns valores bem bacanas lá. E para a gente ajudar e dar uma força para essa galera a manter esse projeto super bacana vivo. Então, valeu, galera. Muito obrigado, filhotos de uma Goblin gorda. Bons jogos, boa semana e até mais! Tchau, tchau. Tchau, tchau! Tchau, tchau.